Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, ó Nubank Ultravioleta, ó Cartão de metal do Nubank O Nubank está tentando ganhar um mercado de alta renda e melhorou um pouquinho os benefícios do seu cartão Mastercard Black e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje A maior novidade aí do Nubank deste ano, 2023 fechando com chave de ouro ao seu cartão máximo aí o alta renda Black do Nubank Somente os clientes que têm esse cartão carregam mais benefícios a um cartão de crédito para competir com os cartões de mercado voltado ao público de alta renda Portanto, o cartão Black do Nubank, ele vem aí numa crescência ganhando novos benefícios, tendo um corpo a mais para o perfil Black no caso, o Ultravioleta Mastercard Black do Nubank E o cartão, ele vem agora com alguns benefícios a mais que podem dar ao cartão alguma vantagem para os clientes que hoje usam este cartão No entanto, está muito longe de ser um ótimo cartão competitivo ao mercado de cartões Black do Brasil Vamos conhecer o que o Nubank fez de mudança para o cartão Black Ultravioleta A maior novidade do Nubank, com foco em alta renda Nubank amplia benefícios para clientes Ultravioleta Operando em fase de testes, usuários terão acesso a uma curadoria de soluções que incluem atendimento prioritário, tag de pedágio além de outros benefícios sem custo adicionais São Paulo, 23 de outubro de 2023 O Nubank, uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo anuncia uma nova curadoria de benefícios exclusivos para seus clientes Ultravioleta Além do cartão de crédito Black, que oferece cashback de 1% aos usuários terão acesso a uma seleção de soluções em constante evolução focadas em simplificar e facilitar a vida financeira dos clientes A novidade está em fase teste e será liberada de forma gradual para toda a base de usuários nos próximos meses Focado no segmento alta renda, o nosso primeiro passo é evoluir e reposicionar o Nubank Ultravioleta indo muito além dos benefícios padrão de um cartão de crédito Black A ideia é oferecer uma curadoria de soluções para resolver detalhes complexos na vida financeira que muitas vezes passam despercebidos Lívia Chanes, líder de operações do Nubank no Brasil Clientes do Nubank Ultravioleta terão acesso a soluções exclusivas além de tradicionais benefícios que o cartão de crédito Mastercard Black oferece Confira abaixo quais são as novidades Então, vocês viram aqui uma introdução que o Nubank fala sobre o cartão Black Eles querem ganhar corpo ao cartão Black hoje no Nubank Vocês sabem que o Mastercard Black, os cartões Black e Infinity no Brasil eles banalizaram, literalmente estão banalizados Então hoje, por exemplo, você consegue ter um cartão Mastercard Black com R$100 de investimento No caso do Banco Inter Você consegue no BTG Black Até então tinha campanha com R$5.000 Pegava um Black do BTG Você fez bem, você abre a conta Coloca R$10.000 lá e pega um Black Então, o Decoval, você põe lá um investimento e pega Black Então existem cartões Black hoje por investimento em Visa Infinity Com R$1.000, você pega um Visa Infinity, que é o caso da Rico R$5.000, pega um da XP Visa Infinity Então os cartões Black e Infinity foram banalizados no Brasil E logicamente que com essa quantidade de pessoas tendo o cartão Black e Infinity Não mudou a central, não mudou o atendimento Ou seja, o cliente que tem lá, por exemplo, R$5.000.000, R$20.000.000 no Black de algum banco Ele é atendido na central da Mastercard Black da mesma forma que um cliente que tem R$1.000 O cliente Visa Infinity que tem R$1.000 no cartão Infinity da Rico Ele é atendido da mesma forma que um cliente tem R$2.000.000, R$3.000.000 no Visa Infinity Então vocês observam que existem essa falha nessa situação que está acontecendo E o Nubank, ele enxerga esses erros dos grandes bancos Tanto que eles criaram uma curadoria O que é curadoria? É criar uma plataforma, uma essência dentro da sua base Onde eles vão ministrar esses erros e não deixar que esses erros aconteçam Ou seja, eles terão uma equipe para atender com mais rapidez, com maior velocidade Os clientes do Ultravioleta Ou seja, tocou nessa central exclusiva do Ultravioleta Opa, central Ultravioleta do Nubank, o que eu posso fazer por você? E aí eles vão buscando a solução para o cliente do Ultravioleta Diferente dos outros bancos que eles deixam para que a Mastercard, Visa, a Merck Express e Elo resolva o problema Então isso que o Nubank está fazendo é mais uma vez o Nubank encontrando as falhas que os grandes bancos estão cometendo Isso é um ponto de novo positivo para o Nubank E vocês estão falando de um cara especialista que tem todos os cartões praticamente de quase todos os bancos Do Brasil e do mundo E nós sabemos como é o atendimento de todos esses bancos Todos Desde o Banco Banrisul até chegar a um grande banco que hoje é o Itaú Então isso que o Nubank está fazendo realmente volta de novo a mostrar E quando eles conseguirem chegar a esse cartão a um patamar de um ótimo Black O que vai acontecer? Os clientes vão migrar para que ele tenha o Nubank Black Porque por enquanto ele não é um bom cartão Black comparado ao que nós temos no mercado Vocês vão ver que os benefícios que foram implantados aqui não é de agrado a todos Pelo menos o que eles fizeram aqui, o que me chama a atenção aqui É somente esse espaço de exclusividade ao cartão Ultravioleta Que eles vão atender com maior rapidez Então vamos lá, no tag Quem é Ultravioleta poderá economizar tempo em filas de pedágios, estacionamento com a tag do Nubank Sem custo na emissão, mensalidade e necessidade de recarregar A Nuteg possui cobrança diretamente no cartão de crédito E todo o processo feito diretamente ao aplicativo da empresa Ou seja, o cliente vai passar nos pedágios Vai fazer uma compra automática, um débito no cartão O cartão vai ganhar o cashback Então, olha que interessante Ele passa a tag no pedágio, no estacionamento É feita a cobrança no cartão do Nubank E assim ele vai ganhando cashback também, assim que ele paga a fatura Então é uma coisa que vai puxando a outra Não é novidade, porque os bancos já fazem isso, os bancos digitais já fazem isso Mas o Nubank veio atrás com a mesma tecnologia que os outros bancos Mas traz para seu cliente Black uma novidade Ou seja, o cliente Black tem uma tag grátis Espaço família, um local para que os usuários possam dividir seus benefícios Ultravioleta com seus familiares Compartilhar cartão adicional e visualizar a movimentação financeira dos seus filhos Esse recurso também será liberado de forma gradual para a fase de clientes Legal também, porque hoje os cartões adicionais O cliente recebe o adicional, o titular dá o adicional dos grandes bancos para o cliente E ele não tem um local exclusivo de acompanhar as compras dos adicionais Vai recebendo, lógico, na fatura lá o código do cartão final E quem comprou aquele cartão final é o adicional ali, se compara Mas o Nubank será diferente, né? Terá um espaço família onde terá acesso ao que o adicional comprou Muito legal também essa novidade, isso é uma novidade Atendimento Ultravioleta Clientes serão atendidos por times exclusivos 24 horas Com filas prioritárias para suporte mais rápido E problemas resolvidos de ponta a ponta pelo mesmo agente Olha que interessante O que eu expliquei para vocês Eles vão dar um atendimento exclusivo para clientes do Ultravioleta Isso é fantástico Central de proteções Os usuários contarão com uma área aplicada para administrar suas opções de proteção De proteção Entre elas, por exemplo, estão o modo rua Que é automaticamente ativado para transações acima do limite de segurança pré-cadastrado 15 mil Esse valor pode ser personalizado por cada cliente E todas as transações acima do valor pré-estabelecido Serão aprovadas após checagem via biometria facial Sem nenhum custo adicional, clientes do Bank Ultravioleta Contam com uma exclusiva proteção de reembolso de até 30 mil reais Em caso de transações não autorizadas realizadas durante um roubo Furto ou até mesmo sequestro Em caso de emergência, além do atendimento Ultravioleta Os clientes podem entrar em contato com suporte de emergência 24 horas E ainda utilizar o Me Roubaro Para deslogar a conta aparelho, bloquear o cartão em instantes Muito interessante isso também Que o Nubank está fazendo com seus clientes Mega Ultravioleta Black Happy Prime O Happy Prime, quem é Ultravioleta Terá mensalidade gratuita para usar o serviço do Happy Prime Você vai ter o serviço de entrega grátis ali Não vai pagar taxas, né? Então bem legal também essa mensalidade Que será isenta pelo Happy Prime junto ao Nubank, né? Aplicativo exclusivo O aplicativo, o app Nubank Ficará de cara nova para usuários Ultravioleta A nova experiência conta com uma área exclusiva Chamada Meus Benefícios Ultravioleta Onde o cliente consegue acessar em um só lugar Todas as suas vantagens Incluindo central de proteção Top demais também Hoje, o cliente, por exemplo, do Itaú Personal IT Todos os clientes do Personal IT Tem um aplicativo do Personal IT iguais Já é diferente Porque o Personal IT é diferente Do Uniclass e do varejo No Prime, a cor muda para cinza Do exclusivo para dourado E o vermelho para o varejo No BRB, o Milênio vira black E os demais ficam azul Então assim, os bancos hoje já trabalham Com essa cara nova para os segmentos que tem Já acontece isso Agora, colocar os benefícios dos cartões Todos em um só ambiente Não tem Então, será novidade para o Nubank também Saque grátis e limitado Além disso, os usuários Terão saques grátis e limitados Nas redes 24 horas As novas soluções do Nubank Ultravioleta Estão em fase teste E por isso estão disponíveis ainda Para um pequeno grupo de clientes A mensalidade é gratuita Para aqueles clientes que Resgatarem acima de R$5.000 na função crédito Até o fechamento da fatura Ou possuírem R$50.000 ou mais Nos investimentos do Nubank Ou também no Nuinvest Nos demais casos, a mensalidade Permanece o valor de R$49 Para o cartão black do Nubank Então, só para que você entenda Hoje o cliente black do Nubank Tem direito a um cartão adicional Que ele pode solicitar de graça Não paga nada A anuidade do cartão black ultravioleta 12 parcelas de R$49 No entanto, o cliente pode isentar Essa anuidade gastando R$5.000 por mês Ou ainda com investimentos A partir de R$50.000 No Nubank ou na Nuinvest E você terá isenção Do cartão black do Nubank Que são 12 parcelas de R$49 Taxas Spread 4% Para compras internacionais IOF de 5,38 Neste ano de 2023 Lembrando que ano a ano Vai caindo o IOF Para 2024 Será Então Hoje é 5,38 Em 2024 Será 4,38 Mais 4% de spread Tá certo? Então tá aí pra vocês O novo Nubank Ultravioleta Chegando com mais benefícios Para os seus clientes Mastercard black Além de tudo isso que eu falei Tem todos os benefícios Da bandeira Mastercard black Que vocês sabem Que o Nubank tem Acesso ilimitado A sala VIP Da Mastercard black 1 e 2 No aeroporto de Guarulhos Terminal 3 Internacional Para acesso ao lounge Que ainda não foi disponibilizado Nenhum acesso Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Jader Maciel Um grande abraço Guilherme Martins Um grande abraço Victor E Carla Um grande abraço Adele Um grande abraço Wesley Andrade Um grande abraço Pra você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau Também Tchau Tchau UGirls Tchau Legenda Adriana Zanotto